As inscrições vestibulares estão abertas desde o dia 4 de janeiro e o prazo de inscrição se encerra agora no próximo dia 24. Quem tiver interesse em fazer inscrição para estudar, ingressar em um dos cursos do IFMT Campos Juína, pode entrar na página seleção, que é senso cedilha, ponto IFMT, ponto BR. Lá a pessoa vai encontrar o formulário para se inscrever. Lembrando que após essa inscrição no site, é gerado um boleto, que é a taxa de inscrição no valor de R$ 50. O IFMT oferta três cursos de nível superior, que é o curso de licenciatura em matemática, licenciatura em ciências biológicas, biologia, e a novidade agora, que é o curso de bacharelado em administração. Anteriormente, era o curso de tecnologia em agronegócio, aí passou por uma reformulação na matriz curricular e agora é bacharelado em administração. Luiz, agora é uma oportunidade única aí para quem quer ingressar no mercado de trabalho futuramente com essa formação. Lembrando que é uma instituição federal, o IFMT prima pela qualidade do ensino, público, gratuito e de qualidade. Temos aí no nosso quadro docente, na sua maioria professores, mestres e doutores, o que agrega valor aí o ensino, o curso superior. Então, aquelas pessoas que têm o sonho de estudar numa faculdade, numa instituição superior de ensino federal, venham se inscrever aí no vestibular e estudar com a gente no IFMT. Lembrando que o prazo de inscrições, como eu já disse, vai até o próximo dia 24, né? Então faltam aí apenas cinco dias para encerrar. E a prova será realizada aqui mesmo no IFMT Campos Juína, no dia 21 de fevereiro. Luiz, os interessados na hora de realizar a inscrição ali, surgiu qualquer dúvida. Como que ele faz para esclarecer essas dúvidas? É, essas dúvidas, assim, você pode encontrar no edital, né? O edital, ele oferece todas as informações acerca do processo seletivo. Mas aqueles que tiver alguma dúvida um pouco mais pertinente, pode ligar no 3566-7309 ou através da página, né, do Facebook do IFMT Campos Juína. Pode procurar lá a página e mandar uma mensagem box que a gente vai estar sanando todas essas dúvidas aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.